Está sendo apresentado no auditório da Polícia Civil da Nuna ESDP a pessoa acusada de ter praticado a morte contra a jovem Graziela Vasconcelos de 33 anos. Está recolhida aqui então a pessoa de Odaí José Ferreira de 27 anos que assumiu inclusive o homicídio. Por que motivo você matou a sua companheira aqui, o seu namorado no caso ali? Eu não tinha intenção de matá-la, a gente discutiu e a gente bebeu bastante e eu saí, a gente saiu para andar. E eu, minha intenção era só dar um matanel nela para poder sair do carro, só que eu não sabia que ela tinha vindo a óbito. Ela atacou você ou não? Sim, antes tinha brigado dentro do carro. Quando você, desse estrangulamento nela no caso, você pensou que ela estivesse viva ainda quando foi embora ou... Sim. Minha intenção era só dela acalmar e eu sair do carro, mas eu não sabia que ela tinha vindo a óbito. Vocês tinham tido relação antes da situação acontecer ali? Sim. Tudo com sentido? Com certeza. Há quanto tempo você saiu com ela? Saia com ela? Quatro meses. Quatro meses? Isso. E ela brigou com você por que motivo? Porque ela descobriu que tinha outra pessoa, que eu ficava com outra pessoa. Além dela, você tinha uma outra namorada? Isso. E ela não queria? Então, ela não concordou, a gente discutiu por causa disso. Tem alguma marca em você de agressão dela, não teve? Não. Não deu tempo? Você estava alcoolizado na hora? Drogado? Como é que estava? Não, alcoolizado. Não faço uso de drogas. Ela era bacana, era de boa, estava surtada naquele dia? Como é que ela era? Ela tinha o temperamento dela. Está arrependido? Muito. Está certo, então? Esse é o jovem aqui, o Daíl José Ferreira, 27 anos, que tirou a vida, então, de Graziella Vasconcelos, de 33 anos, com quem ele tinha um relacionamento há cerca de quatro meses, sempre saíam juntos e depois de uma festa foram para casa, tiveram um relacionamento, talvez foram dar uma volta para poder conversar, aconteceu a confusão. A polícia tem mais informações desse trabalho que foi bastante rápido. Em menos de 72 horas o caso já estava elucidado. Trabalho primoroso dos investigadores da delegacia de homicídio, que em menos de 72 horas conseguiram identificar o suspeito desse crime bárbaro e realizar a prisão dele. Ele fala que depois de ter mantido relação sexual com ela consentido, na residência deles, eles saíram com o veículo para dar uma volta na cidade e nesse trajeto começou uma discussão por questões de ciúmes, e ao parar naquele local onde o veículo foi encontrado, ele acabou dando uma gravata no pescoço da vítima, o que acabou esganando-a e que levou à morte dela. Parabéns doutor, parabéns aos investigadores aqui da delegacia de homicídios, que fez esse brilhante trabalho em menos de 72 horas e a pessoa está presa agora à disposição da justiça e agora vai responder por crime de homicídio. A ex-companheira dele, no caso, acabou sendo morta nessas condições e é claro, a situação é bastante grave e parabéns à polícia por esse trabalho ágil que deu resultado e culminou na prisão desse elemento. Eu sou o Elton Machado, trabalhei com a imagem de Elton Júnior para o Radar da Notícia. Eu sou o Elton Machado, trabalhei com a imagem de Elton Júnior para o Radar da Notícia. Eu sou o Elton Machado, trabalhei com a imagem de Elton Júnior para o Radar da Notícia. Eu sou o Elton Machado, trabalhei com a imagem de Elton Júnior para o Radar da Notícia. Eu sou o Elton Machado, trabalhei com a imagem de Elton Machado, trabalhei com a imagem de Elton Júnior para o Radar da Notícia.